Olá amigos do programa Direito de Cidadania, estamos começando mais uma edição, programa diferente, diretamente da Vila Belmiro, Memorial das Conquistas, aniversário de 98 anos do Santos Futebol Clube. Fiquem com as entrevistas e imagens do evento. Amigos do programa Direito de Cidadania, estamos aqui no aniversário do Santos Futebol Clube, de 98 anos, recebendo o Paulo Roberto Jameli, ele é que é gerente de futebol, vai falar um pouquinho do evento. Bem-vindo ao nosso programa Jameli. Um abraço, é um prazer falar com vocês. Jameli, as pessoas ainda têm alguma desconfiança, algum preconceito com relação ao profissionalismo de futebol. Você jogou na Espanha, hoje em dia tudo que diz respeito ao esporte tem que ser profissional, né Jameli? Não, eu acho que a tendência do futebol é essa, né? O futebol hoje é um grande negócio, é uma indústria, e eu acho que cada vez mais os clubes têm que se modernizar e a Europa está nessa parte de organização e de gerenciamento dos clubes 10 ou 15 anos na frente do Brasil, mas eu acho que o Brasil está dando exemplos aí de que está caminhando a passar das largas aí em busca da modernização e o Santos acho que é um exemplo disso, com essa gestão nova que nós estamos tendo, com cada área tendo um profissional, pessoas que realmente são especialistas nas suas áreas, eu acho que isso aí é o futuro do futebol. É mais fácil lidar com o jogador, você que está agora nessa parte de gerenciamento, consegue entender o lado do jogador, o lado do dirigente? Eu acho que é mais fácil porque eu fui profissional 16 anos e estive do lado dos jogadores, o lado do vestiário, o lado do dia a dia, então você conhece a rotina e fica mais fácil, né? Eu acho que é a mesma coisa que um político que quer ser presidente de um país, eu acho que ele tem que começar como vereador, como secretário, depois deputado, depois prefeito e vai subindo, né? Então eu acho que se você tem a experiência de passar por todas essas áreas, no momento de dificuldade, no momento de alguma situação nova, você já sabe como agir. Você está aí com 98 anos do Santos, já tem alguma perspectiva? A gente trabalha difícil para esperar 100 anos do Santos Futebol Clube? Não, eu acho que a gente tem que ir passo a passo, né? Nós estamos agora com quatro meses praticamente aí dessa nova gestão, são dois anos do Luiz Álvaro como presidente, então a gente tem que sempre pensar no dia de amanhã. Claro, sempre tem que ter um olho, uma visão a longo prazo, mas eu sou, como a gente falou, eu sou do futebol, a cada jogo é o mais importante, o próximo é o mais importante, você tem que matar um leão por semana para provar que você é bom, porque a competição é muito grande, a concorrência entre os jogadores, os diretores, os outros clubes é muito grande, então a gente tem que pensar no dia a dia, é um degrau de cada vez. Amélie, parabéns aí pelo evento, parabéns pelo teu trabalho, você é jovem ainda, eu acho que você tem muito ainda para mostrar, ainda para o futebol, nessa tua nova empreitada, parabéns. Um abraço, prazer falar com você também. Sou alvinegro da vila Delmiro, o Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção, sua bandeira no mastro é a história, de um passado e um presente só de glórias, nascer, viver e no Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter. Macir, nem só de futebol, masculino, feminino, outros tipos de esporte, vive um clube, a parte social também é importante, né? Bastante importante, o clube está comemorando 98 anos, é um prazer para nós, o Santos Futebol Clube, estar recebendo vocês da imprensa, os demais colegas de vocês, todos os nossos convidados, e esse evento social é importante para a gente poder não só se ver no campo, se ver também nas dependências do clube. Macir, uma colega jornalista falou que estava cobrindo o evento, e que sendo Santista nunca tinha entrado no Memorial das Conquistas, é através da parte social que a gente mostra a história, mostra os eventos, consegue conseguir até mais torcedores para um clube, né? Com certeza, nós temos um projeto com a Prefeitura de São Vicente, que estão trazendo as crianças das escolas municipais e estaduais, para visitar o nosso museu aqui no Santos. E um outro evento social que nós tivemos, uma creche do Quarentenário, que é presidida pelo Sr. Ednilson, nós trouxemos 105 crianças para assistir um jogo aqui na Vila Belmiro. Lembrando que esse evento, com as 105 crianças, nós tivemos o apoio da Breda, que deu o transporte para a gente, o concessionário do clube, da parte de alimentação das lanchonetes, forneceu alimentação para as crianças e o Santos o local. Ou seja, um bom evento, custo zero para o Santos e um benefício para a sociedade. Hoje um evento comemorativo, um coquetel, um jantar, já tem outras coisas programadas ao longo do ano? Estamos fechando um evento grande, um evento no gramado da Vila, onde teremos uma renda grande para o Santos Futebol Clube. E o salão social nosso, que é o Salão de Mármore, está aberto para locação, para eventos, para aniversários, casamentos da sociedade que queiram fazer aqui no Santos. Venha fazer a sua festa aqui no Santos Futebol Clube. Eu recebo alguns e-mails, estão dizendo que eu estou muito brando nas perguntas do Moacir. Moacir é empresário, com certeza o empresário tem competência, qualidade? Os eventos antigamente, as críticas, quando se fazia estádio, é que estragava o gramado. Essa preocupação também existe de cuidar da parte, tanto do local de trabalho dos jogadores, da arena, como também atender a parte social, não é isso, Moacir? Sim. Hoje existe uma cobertura especial, se chama Easy Flower, que é uma cobertura como se fosse um tapete de borracha, que você coloca em poucas horas, você cobre o gramado inteiro, acabando o evento você tira. Ela absorve o impacto e não tem danos no gramado. Moacir, parabéns pelo evento, deixar ele ser cumprimentado. Hoje eu sei que o dia é corrido para ele, ele fez a gentileza de nos dar uma entrevista. Obrigado, Moacir, parabéns, viu? Muito obrigado, obrigado a todos, é um prazer recebê-los aqui no Santos Futebol Clube. Você é nosso telespectador, vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, voltamos já. No Santos pratica-se o esporte, com dignidade e com fervor, seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. E aí 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 E aí